A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 50 anos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina. Criado em abril de 1973, o Cresci tem milhares de credenciados ativos, entre pessoas físicas e jurídicas, sendo considerado um dos mais importantes e atuantes conselhos do país. Hoje são mais de 35 mil corretores de imóveis no estado, da qual o Conselho Regional tem muita importância hoje para o desenvolvimento dessa profissão, que hoje é uma profissão, como toda ela, valorizada, porque as cidades estão aí mostrando seu crescimento e o corretor de imóveis tem muito a ver com o crescimento das cidades. Atualmente, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis realiza trabalhos de capacitação e de controle sobre o cumprimento da regulamentação da atividade, com impacto direto na qualificação dos serviços prestados pelos profissionais que atuam na venda ou aluguel de imóveis. O presidente da entidade destacou as principais conquistas do Cresci nas últimas cinco décadas. Nós temos hoje os métodos quadrados aqui em algumas regiões que estão entre as mais caras do Brasil e isso demanda com que o profissional corretor de imóveis também seja um profissional de altíssimo nível, de altíssimo padrão, extremamente capacitado e preparado para atender esse público-alvo e para continuar desenvolvendo esse mercado. Então, a manutenção de algumas questões na própria legislação do inquilinato e a melhor performance em demandas judiciais envolvendo a questão do aluguel, o desenvolvimento de programas habitacionais com a finalidade de mitigar o déficit habitacional, que é muito grande ainda no nosso país e também traz produção e trabalho para o corretor de imóveis, eu acho que são conquistas muito importantes que a gente tem que celebrar. A sessão especial foi presidida pelo deputado Carlos Humberto, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade. representam bem a pujança de Santa Catarina, o trabalho, a determinação, o bem-querer do nosso Estado, nós recebemos, sabemos vender e essa é uma característica que traz todo esse bem-querer do nosso Estado.